É o Rafa, manda aqui, sal, sal, família. Queria perguntar ao professor como o uso da cannabis e outras drogas afetam a ansiedade e outros transtornos de personalidade e humor. Gostaria também de agradecer pela ajuda e trabalho do professor. Seu curso de hipnose me ajudou muito. Saudades de Monark, força flow. Valeu, cara. Obrigado aí pela moral. Bom, primeiro vou falar sobre a cannabis. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre drogas é que droga permitida ou droga proibida foi uma decisão de uma pessoa que, em geral, não tá nem aí pra ciência. Primeiro ponto que a gente tem que entender. Se você pegar os rankings de drogas mais perigosas, considerando danos pra si mesmo e pra sociedade, segundo lugar, na Europa, é opióide, heroína. Qual que você acha que é o primeiro? Álcool. Porra, spoiler, né? O álcool é considerada a droga que mais causa dano pra si e pros outros em todas as sociedades, cara. Tem várias pesquisas envolvendo isso. O Lancet chegou a lançar, há uns anos, uma pesquisa envolvendo isso e já envolveram várias vezes. Ou seja, o argumento de que a maconha é proibida porque faz mal pra saúde, cara, é claro que vicia. 8% das pessoas que experimentam maconha vão se viciar. 15% das pessoas que experimentam álcool se viciam. 32% das pessoas que fumam cigarros se viciam com a nicotina. Mas o fato é entender que a decisão de tornar algo legal ou ilegal é uma questão de um burocrata. Inclusive, cara, ninguém se preocupa com fentanil, cara, que é 50 vezes mais forte que heroína. Tão preocupada com o CBD, preocupada com o THC, que são elementos da maconha. Como é que eles vão prender preto e pobre se eles proibirem a maconha, cara? Quer dizer, se eles liberarem a maconha. E eu vou te falar o seguinte, infelizmente, essa questão da maconha é um absurdo porque ela só prende mesmo preto e pobre, cara. A burguesia consegue comprar maconha e consumir naturalmente. Por quê, né? E eu não vou usar que falasse a naturalista porque aí seria um desserviço. Por exemplo, existem várias evidências de tratamentos, principalmente com o CBD. alguns com o THC, mas CBD seria o componente não psicoativo da maconha, do cannabis, né? Inclusive para dores crônicas, para doenças degenerativas, Parkinson, tem muita evidência disso. Mas eu não posso usar falácia naturalista de falar de que a maconha é natural, então não faz mal. Claro que, como qualquer substância psicoativa, ela vai ter só contraindicação, entendeu? Vai ter contraindicação, vai ter gente que não deve usar, vai ter gente que vai ficar viciada assim. Agora, o critério que existe para proibir a maconha é um critério, infelizmente, de criminalizar o pobre preto, certo? Infelizmente, enfim. Tinha de descriminalizar essa merda. Mas assim, falando do álcool rapidinho, é pior, bem pior do que a maconha, correto? Com certeza. Tem muita evidência disso. Mas se você tira o álcool da sociedade... Fudeu, fudeu. Já fizeram isso, cara. Lei seca. Sim, lei seca. Você acha que, tipo, o álcool é uma droga para poder amansar a sociedade? Você tem uma ideia? O álcool... Ou é porque a gente teve e se tirar da gente... Essa segunda opção vai te explicar por quê. Já perceberam que álcool nunca entra em lista de droga? Porque é uma droga. É uma droga psicoativa. Sabe por que com álcool não entra? Porque, na verdade, o álcool surgiu para resolver um problema de alimento. Há mais de 10 mil anos, desde os povos sumérios, vários povos milenares, usavam da cerveja como principal fonte de alimento. Então, o álcool surge a partir da fermentação, a partir da fermentação para poder trazer alimento. Então, você tem mais de 2 mil anos do álcool sendo alimento. Não tem como tirar. E, a partir da fermentação, começou a fazer pães, começou a fazer vários outros procedimentos. Você chegar e remover esse alimento, essa droga da sociedade, é muito complicado. Já tentaram uma vez e não deu certo. Várias vezes. Porque ficou ilegal. Agora, é fermentação, né? A pessoa pode fazer em casa. Exatamente. E outra coisa interessante é entender que, na verdade, álcool, drogas em geral, são resolvidas com educação. Foi feito com cigarro. Pessoa acha... Hoje, no Brasil, ninguém fuma, cara. É baixíssimo o índice de pessoas que fumam. É menos de 10%. Se você vai para a Europa, cara, todo mundo fuma. Tabacaria, cara, né? Não, cara, era... E o pior, nos anos 90, eu comprava o cigarro para o meu pai. Era super comum. Eu chegava... Mas era todo mundo. Tipo, meu derbe amarelo aí. E a parada era vendida para mim, que tinha, sei lá, 9 anos, não tinha problema em relação a isso, não. A gente, por causa de educação, a gente não fuma, cara. O problema é que, por questões de legislação, a publicidade da cerveja e das bebidas é totalmente liberada. A questão de publicidade com cigarro, por exemplo, foi muito importante, a proibição da publicidade nos moldes que tinha, igual do free. É, foi feito com educação, essa diminuição. Educação, cara, não é proibição, cara. É, mas tem aquele véu que fala, não, não quero o derbe do véu broxa, não. Me dá o do câncer. E tem uma treta, cara. E tem uma coisa que envolve ainda que você falou sobre desigualdade social que é absurda, que é o seguinte, o uso da maconha medicinal no Brasil já é permitida. Já. Só que é mais ou menos. Porque o médico permite, mas tem que ser importada. Não, parece que... Eu li uma notícia que uma manipuladora farmacêutica conseguiu o direito... Ah, mas consegue eliminar... Uma eliminazinha pra poder fazer e vender. É na hora. Porque o burguês quer usar canábis medicinal, que é CBD, cara, ele paga 150, 200 contos, sabe quanto que é esse negócio? E o burguês não quer essa? O burguês quer a do THC. A gente sabe. Mas vamos supor, cara, que vai ter a THC. É, a recreativa. Não, mas vamos supor que a pessoa tem uma doença degenerativa, cara, ela tá querendo CBD. Não, tudo bem, mas aí parte até pra princípios que nem o canabidual. Não, sim, eu tô falando disso mesmo. Mas, pô, você vai comprar 2,500. É caro. Não é acessível. Pois é, mas fica caro porque tem que ser importado. Você não podia ser produzido isso aí. Isso, é importado. Mas quem tem que fazer isso aí? Oi? Com certeza. E terra boa. Eu já tô assim. Pô, tem até que comprar o domínio. Não, e o povo falar aqui. Os caras não têm noção que legalizando a maconha não é só o fato de vender recreativamente. É permitido essas pesquisas que pessoas que estão com uma doença, elas consigam se beneficiar dessa parada, tá ligado? E a galera... Eles liberaram, importado e a 2,5 pau, né? O negócio preto pobre, velho. Não é? Não é porque tem um filho com síndrome de Down que precisa usar aquela... É, a terra é essa, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Finge que aqui é permitido usar... Cara, no momento que falaram o seguinte... Não, eu sou contra a produção da maconha e do canabidiol pra medicina no Brasil. Cara, essa pessoa que fala isso é uma pessoa muito estúpida. Uma pessoa que, infelizmente, quando ela tá almoçando, a gente tem que ser grato dela conseguir fazer isso sozinha sem ajuda, cara. Uma pessoa que, infelizmente, não é capaz de fazer nada na vida. Infelizmente, essa é o relato. Mas essa não tem muito respeito, não. Não, bastante respeito. Sempre. Com todo respeito. Com todo respeito. Com todo respeito.